Parabéns pra você, nessa data querida, por questões de idade, muitos anos de vida. Viva! Parabéns pra você. Parabéns pra você. Obrigada! Vamos pedir pro... Agora as crianças podem estar aqui e os adultos sentem a nossa aula. Quem vai dar algo? Pode ser? Pode ser? Não, não, é porque essas crianças surgam muito maionese, salsa e chocolate. Não, não vá. Senhor Deus, a gente está na tua presença Senhor, e nós não podemos esquecer de lembrar de ti, esse momento é importante na vida amada está celebrando o seu aniversário amanhã, mas hoje nós estamos juntos e queremos pensar em ti e nos lembrar, Senhor, com Deus aleluia, obrigada Jesus você tem dado todos esses anos e temos certeza, Pai, que o desejo do teu coração dá mais muitos outros anos da vida dela, deixa eu continuar a benção em sua vida, dando-lhe confiança aumentando sua autoestima que ela possa cada vez mais perceber que ela é uma pessoa importante para ti, que ela é uma pessoa importante para a sua família, para a sua família Senhor Deus, seus planos, seus projetos que eles possam, Senhor Deus sentir a tua mão em cada coisa que eles fizerem, que eles possam sentir as tuas bênçãos sendo derramadas sobre a vida deles nessa nova fase que isso inicia que eles possam ter a consciência e a confiança, Pai que o Senhor está caminhando amém, Senhor em nome de Jesus amém amém amém